Tecnologias interativas voltadas ao ensino são novidades da 19ª Educar, feira internacional de educação. Com simples comandos das mãos, o professor de biologia Carlos Barbosa aproxima e afasta o esqueleto humano projetado em uma tela. É a tecnologia de jogos interativos que pode ser utilizada para o ensino em sala de aula. Eu vejo isso com muita importância pelo aspecto da interatividade e a facilidade com que os alunos percebem os órgãos, o corpo humano nas três dimensões. Já este simulador permite uma super aula em quinta dimensão, uma verdadeira viagem sensorial pelo mundo do conhecimento. Você vivencia a água caindo, o medo da cobra, é bem legal. Para alguém que tem da minha geração, eu fico absolutamente fascinado com o que eu vi aí. As inovações tecnológicas estão sendo apresentadas na Educar, feira internacional de educação, que está sendo realizada no Centro de Exposições Imigrantes em São Paulo. Segundo especialistas, as novas tecnologias ajudam a atrair os jovens para a sala de aula e contribuem para aproximar professores e alunos. Hoje, com os novos sistemas que estão saindo de tablets ou iPhones ou smartphones, elas já estão preparadas para a convergência digital e a tendência é de permitir com que o aluno traga as ferramentas que ele já usa no cotidiano e essas ferramentas já comunicam com essas novas tecnologias. Depois de conhecer o laboratório virtual de química, onde é possível realizar experimentos sem correr riscos, Luciane Alves, diretora de escolas no Rio de Janeiro, reafirma, professor precisa mesmo sempre se atualizar. Hoje em dia você toca numa tela, a tela quase que fala, e eles têm esse domínio. Se nós, enquanto educadores, não nos reciclarmos, não procurarmos melhorar a escola, a educação não vai caminhar. Se nós, enquanto educadores, não nos reciclarmos, não procurarmos melhorar a escola, a educação não vai caminhar.